Salve, salve família! Tudo certo? Já deixou o like, se inscreveu aí no canal. É isso aí, segue nas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo também. E tá nos comentários fixados aí, e tá aparecendo aqui em cima também, fechou? Tem um corno assoprando a respiração aqui profunda. Eu acho que ele tá muito ofegante. Eu tô respirando ali atrás. Eu só... tá dando uma respiradinha. Porra, monarca. O Elon Musk, o Elon Musk, ele respira, cê sabe, né? Salve, salve! Os caras tão falando putaria ali atrás, ali, eu não tô entendendo, vou sair de perto, tá ligado? O nome é um solteiro, eu queria saber se você está solteiro. Esse é o... eu fiquei chateado, porque ele fugiu. Famoso é assim mesmo. É... é... Esse é o meu amigo Igor. Ele me chamou pra... Vim... Flow Podcast. Mesmo eu não falo ainda nada. Tem um... é aquela porra daquele... O monarca tá... Tem que aproveitar as oportunidades. Olha lá. E toda oportunidade de gravar... E ele comeu maconha no almoço. E o que você comeu no almoço? E eu... Ah, é... é... ele mesmo, né? O monarca. Tá afomando muita maconha mesmo, irmão? Tá dando pra entender, pôs de ônibus? E eu comi farofa... Peixe assado... Com arroz e tomate seco. Bacana. É complicado, né? Às vezes você acha que vale nada. Mas... Você tem filha? Mas vale tudo. Tem filha? Não. Não de interesse. Eu tenho duas filhas. Bacana. Bacana. Eu ouvi falar que você é... Aula de inglês. Sim, sou professor de inglês. Complicado. Me ensinei uma coisa em inglês. Hot to find ou hot to free? Entendeu? Eu nunca vi alguém falar tão bem inglês na minha vida. Obrigado. Vamos lá, mais uma, mais uma. É... 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 Atenção... Atenção, tio. Atenção, tio. Atenção, tio. O seu amigo jogador de Dota está ali. E a Snow. E eu vou fumar uma... Maria Joana. Chegou. E aí, galera? E aí, 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 e aí? É... Atenção, tio. Eu tô fumando mais um... 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 Um podcast... Um podcast... Porra, amor. Obrigado por me convidar, monarque. Eu sei que eu não valho nada, mas... Às vezes eu valho tudo... Um... 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 Eu... 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 Por acaso... Eu tenho... Por acaso... É... Não que... Não que... O Igor me beijando está me deixando sexualmente atraído por ele. Eu apoio. Eu... Eu apoio. Dessa vez eu não discordo, não. Dessa vez eu apoio. Aqui, ó. Só na... Dinaldin. 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 Ele me lembra meu tio Marcelo. Isso me excita. Não. O que você está falando aí, meu? Peraí. 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 Eu... 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 Eu não posso. Vixe. Moiou, moiou. Moiou, moiou. Opa! Tá pensando a família. Me assustei de verdade. Meliante, tá dizendo... Tu tá devendo, Meliante? Tu tá devendo... Tá usando coisas explícitas. Usando coisas? Não! Não! Eu tô... Eu tô de boa só. Eu tô aqui fazendo... É... Eu tô fazendo podcast. Aqui é o Igor. Salve, salve, família. Tá mandando beijinho pra mim? Eu sabia que ele ia falar isso. Vocês têm que malhar. Vocês têm que malhar, vocês. Malhar? Aqui, ó. Eu... Eu sou fácil. Não tiro nas tetas. Oi, xox, 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 xox. O que tá acontecendo aqui, irmão? Muito hardcore mesmo. Vixe. Olha só. Chamou pro podcast? Chamou? Chamou? Tô malhando. Tô malhando. Eu vou chamar o Zóio e o Jovemão Monteiro. Eu tô com chamar ele mesmo. O que mais usa coisas... Você é alto mesmo. Esse é gordo também, velho. Isso é velho. É, você tem teta de... Teta. Salve, salve, família. Eu tô brigando com ele, xox. Eu vou ver se eu consigo também... Esse cara está esquisito. Esse cara está muito esquisito. Ele tá bebendo. Esse aqui também, ó. Aê, Gão, fala pra mim. Quando é que vocês vão me chamar lá no podcast? Eu não sabia que era tão alto assim, irmão. Que viagem é essa aí? Não sou alto, não. É que eu tô com problema na perna mesmo. Você não vale nada. Você tá usando perna de pau, irmão? Sim. Tô entendendo muito o hardecore mesmo. Salve, salve, família. Tamo junto. Salve, salve, irmão. Aí, ó. Zóio no próximo podcast. Tá entendendo, irmão? Deixa eu... Mais um podcast do Zóio aí pra vocês. Se vocês estão querendo e pedindo aí, ó. Vou levar minha marreta pra bater na tua cara com a minha marreta, hein, gão. Calma, calma. Aí, complicado, hein. Mas aí, quer aprender inglês? Você sabe falar inglês? Eu sei falar algumas coisas. Eu era professor de inglês. Você sabe falar inglês aí, gão? Atenção de um. Yes, no. Caramba, eu não tô entendendo merda nenhuma que você tá falando aí, irmão. Eu estou vendo um drogado tomando batida. Yes ou no? Eu vou mandar um yes, então, porque eu não tô entendendo merda nenhuma. E esse pacotão, cidadão, cidadão, Levanta a mão, cidadão. Levanta a mão, cidadão. Deixa eu dar uma olhada nesse cara aqui. Fala, posto do rosto. Salve a sua família. E esse pacotão, cidadão? Salve, hein, meu pai. Meu pai. Falaram que ia ter... Falaram que ia ter... Falaram que ia ter... Ó, o monarca acabou de me convidar ali, só que assim... Eu quero saber que me chamaram pra cá, que ia ter piscininha, churrasco, e brama. Não tô vendo, mano. Ah, então, tá complicado. Tem que chamar, tem que chamar mais gente aí, né? Eu queria saber se você está solteiro. Mas pode, pode chamar mais gente. É que eu sou casado, né? Tenho duas filhas. Eu estou solteiro, cidadão. Sem filha? Você está interessado, cidadão? Eu sou o pose, mano. Tenho não. Não, põe a mão em mim, seu filho. Entendi, mano. Faz pose aí, então. Principalmente vulnerável. Já tô na pose, só tô na pose. Pode ver. E a foto aí? Eu sou o pose do rodo. O pitbull do Frank. Tô voando alto. Já viu essa música? Eu não sei o que é boa. É da hora, é da hora. Essa música é boa, eu gosto dessa música. E esse aqui, ó. Eu não posso dizer o mesmo de mim, eu estou em dúvida agora. Eu não posso dizer o mesmo de mim.